É hora de fugir dos fundos imobiliários, é hora de fugir das ações. Fundos imobiliários são um conto do vigário, eu só invisto em ações, eu só invisto em fundos imobiliários. Essa é uma das coisas que a gente tem ouvido com muita frequência bagunçando a cabeça do investidor iniciante que está fazendo seus aportes mensais e ele fica se perguntando, será que é melhor investir somente em ações ou será que é melhor investir somente em fundos imobiliários? Essa é uma grande dúvida e para te mostrar na prática que você deve repensar na sua carteira, vou fazer uma simulação de aportes mensais de R$500 em 5 ações e 5 fundos imobiliários em um período de 5 e 10 anos e o resultado irá te surpreender. E você irá se questionar se é realmente vantagem ter só ações ou só fundos imobiliários na sua carteira. E lembrando que o nosso foco é procurar boas empresas e bons fundos imobiliários, pois no longo prazo, boas ações irão entregar o melhor retorno do que fundos imobiliários ruins. E fundos imobiliários bons irão entregar o melhor retorno do que ações ruins. E o nosso foco é encontrar esses bons fundos imobiliários e essas boas ações, pois não temos como prever o futuro e por isso olhamos para o passado. E o passado irá nos surpreender e fazer a gente ter uma reflexão se realmente não é melhor ter uma carteira diversificada. As ações não pagam rendimentos mensais. Banco do Brasil paga dividendos de 5 a 7 vezes ao ano, Coppel paga em média 2 vezes ao ano, A Thaísa de 3 a 4, Sanepar 2 vezes ao ano, Aclabim de 2 a 3, ou seja, não pagam rendimentos mensais. E será que os rendimentos mensais dos fundos imobiliários irão fazer a diferença nesse período de 5 e 10 anos? É isso que a gente vai acompanhar juntos. Já os fundos imobiliários são obrigados a pagar rendimentos semestralmente. A grande maioria paga todos os meses. MXRF11 é um fundo imobiliário híbrido. Ele tem em seu portfólio CRIs, Permutas Financeiras, Cota de outros fundos imobiliários, VRTA da mesma forma tem CRIs e fundos imobiliários na sua carteira. Já o HGBS11, um fundo imobiliário de shopping, Tem 17 ativos em 5 estados. A maior parte está concentrada no estado de São Paulo. Inclusive na minha cidade de Franca, Ele tem participação no Franca Shopping. HGLG11 possui 17 imóveis em 5 estados. E o BCFF11 é um FOF, Fundo de Fundos, Pois ele só tem outros fundos imobiliários na sua carteira. E a nossa primeira simulação será aportes mensais em ações de R$500 nos últimos 5 anos, reinvestindo os dividendos. Vamos iniciar falando sobre a Taesa. O valor que saiu do nosso bolso, a soma desses aportes mensais de R$500, deu um total de R$30 mil. Nesse período de 5 anos, entrou um total de R$3.604 de dividendos na nossa carteira. E finalizamos esses 5 anos, com uma quantidade de 1.376 ações da Taesa, ação em unit final 11. E a quantidade de ações atual, R$1.376 vezes a cotação atual que eu gravo esse vídeo, a gente chega a um patrimônio de R$48.228,80. Como as ações não pagam rendimentos mensais, vamos pegar o total de dividendos que entrou na nossa conta em 2022 e dividir por 12. Chegamos a uma média mensal de R$439,53. E as outras simulações serão da mesma forma. O valor que saiu do nosso bolso é o mesmo. Em Sanepar, acumulamos um total de dividendos de R$2.308,72. Na Copel, R$8.707,20. Banco do Brasil, R$7.517,18. E na Cladim, um total de R$3.659,89. Esse é o total que entrou na nossa conta. Finalizamos essa simulação com 7.702 ações da Sanepar, patrimônio atual R$29.267,60. E a média de rendimentos em 2022 foi de R$83,31. Já a Copel, CPLE3, finalizamos com 7.921 ações. Se a gente fizer vezes a cotação que eu gravo esse vídeo, finalizamos com um patrimônio de R$50.739,93. Uma média mensal em 2022 de R$298,94. Banco do Brasil, finalizamos com 1.017 ações, patrimônio R$39.683,00, média mensal R$372,43. Cladim, finalizamos com 8.701 ações, patrimônio R$31.236,59, média mensal em 2022 de R$172,02. E agora vamos para os fundos imobiliários. A mesma simulação, aportes mensais de R$500,00 nos últimos 5 anos. Iniciando pelo MXRF11, dividendos acumulados nesse período, R$8.500,00. Cotas acumuladas, R$3.725,00, com os aportes mensais de R$500,00 nos últimos 5 anos, reinvestindo os dividendos. E se a gente pegar essa quantidade de cotas e fazer vezes a cotação atual que eu gravo esse vídeo, nosso patrimônio finalizou com R$38.553,75. Fundos imobiliários pagam rendimentos mensais, e de acordo com o último rendimento do MXRF11, recebemos R$447,00. HGLG11, acumulamos um total de R$7.463,00 de dividendos. Finalizamos essa simulação com 234 cotas, patrimônio R$37.252,80. Último rendimento R$257,00. VRTA me surpreendeu, finalizamos essa simulação com R$9.112,59 de rendimentos acumulados, uma quantidade de R$363,00 cotas, patrimônio R$30.000,00. Último rendimento R$344,85,00. BCFF11, acumulamos R$6.265,00, 458 cotas acumuladas, patrimônio R$28.996,00. Notem que o nosso patrimônio atual está abaixo do que o valor que saiu do nosso bolso, mesmo reinvestindo os dividendos. Último rendimento R$256,48,00. HGBS saiu do nosso bolso R$30.000,00, entrou de dividendos na nossa conta R$4.610,35,00. Acumulamos R$167,00 cotas, patrimônio R$29.958,00. Último rendimento R$233,80,00. E é importante lembrar que rentabilidade passada não é garantida em rentabilidade futura. Não sabemos quais serão os ativos que irão entregar o melhor retorno nos próximos 5 anos. E agora vamos para o nosso top 10. Mostrando que fundos imobiliários, se a gente considerar os últimos 5 anos, não foi conta do vigário. Pois alguns deles, no quesito patrimônio e dividendos acumulados, ficou na frente de empresas que a gente considera boas pagadoras de dividendos. Como é o caso do Banco do Brasil, que ficou em quinto lugar nos últimos 5 anos. E até mesmo da Klabin e Sanepar. E agora vamos para um período de 10 anos. Será a mesma simulação com aportes mensais de R$500,00, porém foram nos últimos 10 anos. E é importante lembrar que rentabilidade passada não é garantida em rentabilidade futura. O valor que saiu do nosso bolso nesse período foi R$60.000,00, que são os aportes mensais de R$500,00 nos últimos 10 anos. Nesse período, entrou um total de R$66.721,00 de dividendos na nossa conta. E após 10 anos, finalizamos com uma quantidade de R$4.607,00 ações da Taísa. E se a gente fizer essa quantidade de ações vezes a cotação atual que eu gravo esse vídeo, finalizamos com um patrimônio de R$161.475,35. Como a Taísa não paga rendimentos mensais, vamos pegar o total que entrou na nossa conta em 2022 e dividir por 12. Chegamos a uma média de R$1.555,31. Nada mal. Em um período de 10 anos, conseguiríamos uma renda mensal acima de um salário mínimo. Já a próxima ação será a Sanepar, Sapre 4. Finalizamos com um total de dividendos acumulados de R$25.526,00 e um patrimônio de R$112.529,40. E a média de rendimentos em 2022 foi de R$424,06. A Copel nos surpreendeu mais uma vez em um período de 10 anos, pois acumulamos de dividendos R$45.736,69. Já no quesito patrimônio, ela ficou na frente da Taísa, pois o nosso patrimônio final na Copel foi de R$189.000,00, que é a quantidade de ações vezes a cotação que eu gravo esse vídeo. Já no quesito dividendos, ela acabou ficando atrás da Taísa, com R$1.226,85 de média em 2022. Banco do Brasil, acumulamos R$32.786,00 de dividendos, patrimônio final R$119.000,00 e uma média em 2022 de R$1.190,14. Já a Clabin, nesse período, acumulamos um total de R$16.017,00 de dividendos, e o nosso patrimônio, após 10 anos, foi de R$81.981,24, média mensal em 2022 de R$489,22. E agora vamos para os fundos imobiliários. A simulação será a mesma, aportes mensais de R$500,00 nos últimos 10 anos reinvestindo os dividendos. Aí você fala, bombeiro, tem alguns fundos imobiliários melhores, que pagam maiores rendimentos? Sim, isso é verdade. Porém, fundos imobiliários com mais de 10 anos de bolsa são poucos, e esses 5 são alguns deles que possuem um longo período de tempo de bolsa de valores. MXRF11, a simulação, a mesma. O valor que saiu do nosso bolso, R$60.000,00, acumulamos de dividendos R$48.322,00 e o nosso patrimônio final R$116.530,00 e o nosso último rendimento foi de R$1.351,08. E é importante lembrar, novamente, que os fundos imobiliários pagam rendimentos mensais. E ao final, vamos pegar a tabela com as ações e fundos imobiliários nesse período de 10 anos. HGFG11, acumulamos R$42.328,35 de rendimentos e o nosso patrimônio final foi de R$118.000,00, que é a quantidade de cotas vezes a cotação que eu gravo nesse vídeo. Último rendimento R$816,20. Temos agora o VRTA, que acabou nos surpreendendo nos últimos 5 anos. Será que em um período de 10 anos ele ficará na frente de algumas ações, como foi anteriormente? Em dividendos acumulados, alongando esse período, ele ficou atrás do MXRF11 e patrimônio R$79.970,90. Último rendimento R$918,65. Já partindo para um FOF, fundo de fundos, dividendos acumulados R$32.247,07 e patrimônio final R$78.584,00. E o nosso último rendimento teria sido de R$697,20. Já o último fundo imobiliário, um fundo imobiliário de shopping, dividendos acumulados R$28.264,00 e patrimônio final R$81.263,67. E o nosso último rendimento foi de R$634,20. E aqui temos a tabela com o retorno dos últimos 10 anos e o último 5 anos. Notem que nas primeiras posições não tivemos muitas alterações. Nos últimos 10 anos, o MXRF11 ficou em segundo lugar. Já nos últimos 5 anos, ele ficou em quarto lugar. VRTA11, nos últimos 5 anos, ficou em segundo lugar. Já em um período de 10 anos, ele ficou em quarto lugar. E outra alteração bem interessante que ocorreu foi BBAS3 e HGFG11. Nos últimos 5 anos, o Banco do Brasil ficou em quinto lugar. Já em um período de 10 anos, ele ficou em sexto lugar. Pois o HGFG11 no quesito renda acabou passando o BBAS3. E lembrando que a gente está utilizando rendimentos nesse período. E lembrando que ações e fundos imobiliários são ativos totalmente diferentes. Porém, se encaixam muito bem em uma carteira diversificada. Cada um tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. E você tem que saber o seu objetivo. Qual é o objetivo da sua carteira de ações? Qual é o objetivo da sua carteira de fundos imobiliários? Em fundos imobiliários, o meu foco é renda. E como vocês acompanharam, alguns fundos imobiliários entregaram mais rendimentos do que algumas ações. E cabe a gente montar uma boa carteira com ações e fundos imobiliários. Bombeiro, eu só gosto de ações. Não tem problema. Segue firme na sua estratégia. Bombeiro, eu só gosto de fundos imobiliários. Porém, você não precisa ter somente uma classe de ativo. Você pode ter uma boa diversificação e se beneficiar dos pontos positivos de cada classe de ativo. E não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo. Não representa recomendação de compra ou venda. E rentabilidade passada não é garantida. E rentabilidade futura. Como vocês sabem, a gente não tem como prever o futuro. Não temos bola de cristal. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos.